Sauda-me, Senhor, e me conhece, levanta o meu coração. Sauda-me, Senhor, e me conhece, levanta o meu coração, e me conhece, levanta o meu coração. Sauda-me, Senhor, e me conhece, levanta o meu coração, e me conhece, levanta o meu coração. Sauda-me, Senhor, e me conhece, levanta o meu coração, e me conhece, levanta o meu coração. Sauda-me, Senhor, e me conhece, levanta o meu coração. Amém. 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 Amém.